Salve, salve galerinha do YouTube! Estamos aqui para mais um tutorial de Sony Vegas. Desta vez nós estamos mostrando aqui como se fazer o efeito Chroma Key. Vamos importar aquele vídeo lá que a gente estava gravando agora há pouco. Ele está aqui em primeiro tutorial para o meu canal, esse é o segundo aqui. E nós vamos cortar aqui um pedaço dele. Vamos tirar um pedaço. Você vai apertar a tecla S para cortar essa parte que você exclui. Vamos apertar mais ou menos por aqui, contra S e essa parte final a gente exclui. Vamos trazer aqui para mais próximo. Vamos aqui em evento pancrop, com essa telinha aqui de cima. E a gente vai aqui ajeitar ele, que esse vídeo estava gravando agora há pouco. Então ele está sem editar, então está tudo. E aqui, para fazer a demonstração, a gente vai tirar um pedaço aqui para ficar melhor. Uma parte aqui em que não pega essas partes dobradas aqui do pano. Então essa parte que a gente vê aqui, que não tem nenhuma parte que pega nessas manchas aqui. Então vamos fechar aqui. E como eu havia prometido para vocês, esse toque especial do Sony Vegas. Que geralmente, do jeito que está aqui, a gente já parte direto para o efeito Chroma Key. Na verdade, mas vamos aqui a esse toque especial. Você vai aqui nessa janelinha aqui de baixo, no Event Fx. Clica em cima. Vamos escolher essa opção aqui, Color Corrector. Nessa aqui, Color Corrector. Aperta Ctrl para selecionar essa outra aqui, Color Curve. Nessa aqui de baixo. Aí você vai em OK. OK. Vamos mexer primeiro com o Color Curve. Você vê que vai mudando aqui o rosto. Dependendo da sua iluminação, você vai clareando aqui. Se a sua iluminação não for muito boa, você vai clareando aqui. Vai puxando para cá, vai ficando claro. Aqui nós não vamos clarear muito. Vamos clarear mais ou menos por aqui assim. Mas só para você ficar sabendo que tem essa opção, essa ferramenta no Sony Vegas. Caso a sua iluminação não seja muito boa. Então nós vamos aqui agora no Color Corrector. Vamos deixar aqui mais nítido essa parte de trás aqui. Que é para quando vier o chroma aqui, ele identificar a cor verde. Então vamos deixá-la mais verde. Aqui, nessa partezinha aqui. Você puxa para cá. Aí ela, automaticamente, vai ficando mais verde aqui. Então vamos fechar aqui. Mas antes eu esqueci de fazer um negócio. Vamos fazer agora. Vamos importar aqui uma imagem. Que vai ser a imagem que vai ser substituída por essa parte aqui. Vamos colocar aqui uma foto mesmo. Colocar essa aqui da sede nacional da RCC. Então depois que a gente fez essa parte, esse toque especial. Que geralmente as pessoas não fazem. Quando eles fazem demonstração do efeito chroma aqui. A gente vai agora atrás do efeito chroma key. Tem essas abinhas aqui. A gente vai nessa aqui. Vídeos FX. Vamos procurar aqui o efeito chroma key. Aqui está. E essa parte aqui, galera, é muito importante. Nós vamos aqui nessa opção aqui. Green Screen. Porque essa parte aqui, o pano que a gente usou é verde. Então nós vamos aqui. Green Screen. Que significa tela verde. Se a tela fosse azul. Nós íamos aqui. Blue Screen. Que significa tela azul. Dependendo da cor da tela. Nós vamos caçar aqui. A cor que corresponde ao pano que a gente usar. De fundo. Então nós vamos aqui em Green Screen. Puxa aqui. E solta. Nós vamos ver que aqui já mudou um pouco. Quando a gente solta aqui, já muda. Só que falta a gente regular aqui para ficar melhor ainda. Porque a gente vê que o meu rosto aqui ficou meio transparente. Então nós vamos nesse aqui de cima. São três aqui. Um, dois, três. Nós vamos nesse aqui de cima. A gente vai puxar mais para cá. Que aí vai clarear mais. Clareando, clareando, clareando. E onde você achar que está bom, você solta. E o que vai fazer com que a minha cara fique mais nítida aqui. Não fique transparente. É esse aqui do meio. A gente pega aqui e vai puxando aqui. Vamos ver que vai mudando. A gente não pode mudar muito. Porque essa parte aqui vai começar a ficar meio escura. Mas aqui está bom. A gente vê que a minha cara ficou bacana. E é isso aí, galera. Você pode usar esse efeito aí para mudar o fundo dos seus vídeos. Esse é o efeito que as pessoas usam para mudar o fundo do vídeo. Chamado de chroma key. E se você gostou desse tutorial, não perca mais tempo e se inscreva aqui no canal do Pedro Alves. Dê o seu clique aí em cima, em cima desse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Embaixo de mim, embaixo do vídeo. Espero aparecer o sininho. E você ativa o sininho para ficar por dentro das novidades aqui do nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Muito obrigado, galerinha, por ter assistido mais um vídeo aqui do canal do Pedro Alves. Tchau para vocês e até a próxima. Fui! Uh! É nóis!